O que é isso? Combate! Agora tudo bem, hein? Bora, rapaz, bora, bora! Fui puxando, moleque! Isso aí! Fui puxando, moleque, bora! Você veio de longe, rapaz, bora! Fui puxando, bora! Fui pra baixar e pegar o chão! Fui pro que não! Fui pro outro lado, fai pro outro lado! Fui puxando! Fui puxando! Fui puxando! Fui pra você, fai pra não! Fui pra não sair, mais! Fui pra não sair, só pra não sair! Domina aí o primeiro! Primeiro você não vai! Última e finalização, mas domina! Vá valendo aí o primeiro! Só quer dormir aí! Vai domina! Boa! Onde você vai vir? Olvante! Vamos pegar essas forças aí! Onde é? Onde é? Só segurar! Aquelas três respiração, aquelas três respiração! Segura, segura! As três respiração? Segura! Enquanto amigo meu E pro crimeiro, cara! E se o preto na favela virar empresário Enquanto com esse medo já chorou Se o sorriso derrubar bonito É que hoje eu posso te dar Lá pras paz pro meu dar um estiro E se fosse por vida com a monta Que o moleque não ia durar Eu morro, eu morro, eu morro, E se eu não tá repito de se mudar E agora eu acho que eu não tô Onde é? Álvaro e à frente Música 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 Música